Você sabe o que a Islândia, Estônia, Mônaco e outros 99 países têm em comum? Todos eles possuem um PIB menor do que o dinheiro que o meu mandato economizou em relatórios de projetos de lei aprovados. Foram mais de 179 bilhões do nosso dinheiro, do dinheiro do pagador de impostos, que deixou de ir pra privilégios, pra mamatas e passou a ir pra segurança, educação, saúde e infraestrutura. É com esse respeito ao dinheiro público que eu pauto o meu trabalho e o meu mandato. E é assim que a gente vai continuar trabalhando em respeito ao seu dinheiro. Entre no apoia.org e faça parte dessa campanha.